Onde eu vou, vem caminhar Vem, Senhor, vem nos salvar Onde eu vou, vem caminhar 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 Vem, Senhor, vem nos salvar Onde eu vou, vem caminhar Vem, Senhor, vem nos salvar Onde eu vou, vem caminhar Tu marchas a nossa frente És o caminho em luz Vem, Senhor, vem nos salvar Onde eu vou, vem caminhar Onde eu vou, vem caminhar Vem, Senhor, vem nos salvar Onde eu vou, vem caminhar Vem, Senhor, vem nos salvar Onde eu vou, vem caminhar Onde eu vou, vem caminhar Vem, Senhor, vem nos salvar Onde eu vou, vem caminhar Vem, Senhor, vem nos salvar Onde eu vou, vem caminhar Vem, Senhor, vem nos salvar Onde eu vou, vem caminhar 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 Vem, Senhor, vem nos salvar, como eu morro, vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar, como eu morro, vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar, como eu morro, vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar, como eu morro, vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar, como eu morro. Todos os paroquianos, sacerdotes e religiosas que passaram por essa paróquia...